Já vamos viajar, vamos para os Estados Unidos, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de uma reunião do G20 em Washington. A participação vem um dia depois dele ter condenado a guerra na Ucrânia, mas ter manifestado oposição às sanções econômicas contra a Rússia. Vamos falar com a Mariana Janjá, como que está em Washington. Mari, muito bom dia para você. Você tinha a expectativa, aliás, tem a expectativa do G20 falar sobre a questão da guerra na Ucrânia e tirar a participação da Rússia do G20, do grupo. Mas o governo brasileiro não é muito a favor dessa medida, né? Conta mais para a gente. Exatamente, Marcela. Olha, Marcela, eu estou em frente ao FMI aqui em Washington, onde acontece essa reunião do G20. Nesse momento começou agora, estava prevista para começar agora às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou agora há pouco, faz mais ou menos 20 minutos, chegou o ministro aqui, andando bem rápido. A gente até tentou conversar com ele, mas não conseguiu. Ele entrou, chegou e já entrou rapidamente para o prédio para participar dessa reunião. E um dos pontos principais deve ser esse mesmo, Marcela, que você citou, claro, a guerra na Ucrânia. Inclusive, alguns países estavam planejando um protesto por causa da presença da Rússia nessa reunião e em outras reuniões do G20. O que acontece? Os Estados Unidos e alguns aliados europeus defendem que a Rússia não pode continuar fazendo parte de blocos internacionais como o G20. Esses países defendem que a Rússia seja expulsa, seja banida de reuniões como uma forma mesmo de aumentar a pressão contra Putin e de isolar a Rússia da comunidade internacional. Então, diversas delegações disseram que fariam um protesto hoje, que virariam as costas e sairiam andando dessa reunião por causa da presença da Rússia, do representante da Rússia no G20. Agora, ontem, Paulo Guedes falou sobre isso. Ele fez uma palestra aqui no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e disse que não é favorável a essa saída. Ele disse que o estatuto não prevê, o estatuto desses grupos não prevê a expulsão de um membro e que isso seria, na verdade, queimar uma ponte em vez de construir um diálogo. É uma posição muito parecida com a posição que o Brasil adotou na última votação na ONU, na votação da Assembleia Geral, que votou pela expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. O Brasil votou, o Brasil se absteve, na verdade, dessa votação, disse que era contrário, que não gostaria que a Rússia fosse expulsa, porque acha que isso é contraproducente nesse momento, acha que isso não ajuda a encontrar uma solução diplomática por meio do diálogo para essa guerra. Então, essa é a posição de Paulo Guedes nesse momento. É Paulo Guedes que se encontra com outros representantes do G20 e que ontem se encontrou com a ministra de Finanças da Indonésia, a Indonésia que preside o G20 e que cedia a cúpula do G20 em novembro deste ano. Então, a Indonésia também que tem se posicionado de uma forma mais neutra, tem evitado adotar um lado em todo esse conflito. Então, a gente percebe que existe uma divisão muito forte entre os membros desse grupo, membros que são mais favoráveis, que defendem uma postura mais forte contra a Rússia de isolamento e outros membros que não, que por diversas questões acham que a Rússia deve sim continuar no bloco. Agora, isso certamente será discutido nessa reunião de hoje com a participação de Paulo Guedes, Marcela e Dani. Obrigado, Mari, pelas informações. E uma das premissas do G20 é garantir o crescimento em conjunto das principais economias do mundo. Agora, como garantir a relevância e até mesmo a sobrevivência do grupo em meio às pressões de mais sanções contra a Rússia? É uma pergunta para você mesma, Priscilia Asbeck. Responde para a gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Marcela. Eu quis trazer essa discussão aqui sobre premissa do G20, porque é uma discussão que está acontecendo entre as cabeças da economia. Pessoas importantes no mundo econômico estão discutindo sobre isso, porque a guerra na Ucrânia trouxe muitos elementos novos. Então, o ex-secretário do Tesouro Americano, por exemplo, Larry Summers, ele fez uma análise falando que o Ocidente já fez muito contra a Rússia por padrões históricos, mas ainda falta muito diante da gravidade do conflito. Então, essa reunião do G20 acontece em meio a essa pressão sobre os países do Ocidente para aumentar as sanções sobre a Rússia, para tentar frear o avanço da Rússia na guerra da Ucrânia. E aí, o que o Larry Summers fala? Ele fala que o grande objetivo do G20 é fazer todas as economias, os 20 países que fazem parte do bloco, florescerem, para que todos crescendo juntos, a economia global também cresça. Mas existem dois pontos agora que estão em questão. Um é que os países não querem que a Rússia floresça nesse momento por causa da guerra, porque se ela florescer economicamente nesse momento, isso dá força e combustível para que ela siga nos seus ataques. E também existe uma dúvida em relação à China. Então, ele fala que essa premissa do G20 passa a ser questionada. E aí, o que eu queria colocar também aqui sobre a posição do Brasil. Então, a posição do Brasil, a gente acabou de ouvir a Mariana Junjacomo falando sobre a posição de Paulo Guedes, mas também do governo brasileiro como um todo, é que a Rússia deve seguir no G20, na mesma linha que o Brasil mostrou até agora, de ter uma certa neutralidade em relação aos russos. Isso, do ponto de vista comercial, faz com que o Brasil garanta a sua relação, ali em relação a fertilizantes e tudo mais. Mas existe essa visão distinta, que é essa visão, por exemplo, do Larry Simmons, de que os países deveriam ser mais duros em relação à Rússia. E aí, para completar, tem um pano de fundo aqui importante dessa questão, que é a questão da globalização em crise, né? Que é também um outro tópico, além desse questionamento sobre o G20, fraqueza do G20, tem também essa questão sobre a globalização. Então, a gente teve guerra comercial entre China e Estados Unidos, veio pandemia, agora guerra na Ucrânia. Então, existe todo um questionamento sobre a globalização em crise e um momento muito forte de desglobalização. Para finalizar, esse membro do FMI, Otaviano Canuto, ele estava falando que realmente ele acha que, neste momento, o G20 se enfraquece e não vai sair muita coisa do G20, nesse momento, diante dessas questões globais e de conflitos comerciais que estão se impondo. Valeu, Pri. Obrigada. Daqui a pouquinho você volta. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, como a gente disse aqui, está participando de uma motocicleta em Rio Verde, Goiás. As imagens foram transmitidas pela rede social do presidente. Ele viajou ao Estado para participar de uma cerimônia de entrega de regularização fundiária no Parque de Exposições de Rio Verde. A motocicleta partiu do aeroporto após a chegada do presidente Bolsonaro. Então, o presidente acompanhou parte dessa motocicleta em um carro e depois também andou de moto. Agora ele...